Mas que porra é? Eu tava doidão e do nada apareci na sua casa Apaguei no fast E agora tô aqui mas tô preocupado que história é mal contada Seu nome é Noah, o meu é Caleb Tô meio confuso sobre quem é tu Acordei na casa de um cara esquisito Então responde logo, tu comeu meu Pro, 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 pro Cê só quer me ajudar Porque procuro sentido pra viver Pra buscar a vinheta me procurar Pelo visto alguém quer me ver morrer Qual foi? Não tô te entendendo Me criou desde pequeno É botão minha cabeça a prêmio E você cara recompensa É que vai me matar mesmo Deixa eu fumar um beck ligeiro É meu último pedido Então na moral tenha pena Pena A fumaça toma conta Eu só não contei que meu poder fazer Com que meus oponentes sintam minha lomba Onde tá seu beck? É meio veadagem Diz esse ajoelhado Mas a réu é que Eu engoli Cara, eu não sei quem me botou a prêmio Pra ter tanto mercenário na minha porta Mas cê acha que vai ser fácil me matar É porque nunca me viu cheirado de cor Qual foi? Seu comédia tá lento demais Um soco, um soco, um inglês na sua cara Você vai morrer, então diga bye bye Na ponta da faca ou no cano da arma Quando dá merda cê chama o calento A recompensa mais difícil do mundo Pelo visto é só que eu que me pensei Eu só tenho tanto ela que eu já fumei tudo C-C-C-C-C-Leme Essa bateu foda C-C-C-C-C-Leme Jurado de morte C-C-C-C-C-Leme Agência de forma Te dança porrada Te matou Antes de eu feito do vento Cega, puxa, prende, passe Capuramente afundar Me ajuda não morrer, que eu vou te ajudar a me ver Parceria, seria, eu tô formado C-C-C-C-Leve, é o meu que eu vou C-C-C-C-Leve, jurado de morro C-C-C-C-Leve, agência de fama Te deixa porrada, te mato, antes eu fiz tudo, vem doce Ok, ok, então me explica pra eu poder entender Tô te levando a sério Então me fala por que eu nunca vivi É que desde que eu perdi alguém que eu amava Não sinto mais nada em nada que eu faço Não quero continuar, mas não queixa o sentido Olha que papo de capaço Dentro de organização Onde caçarão que quer me matar Eu serei a isca então Pra caçar o líder dele salazar Se o Noah tá comigo, então não tem desculpa Uma perseguição de carro e preciso de ajuda Não quero ser pessimista, mas puta que pariu Eles tão visor de bascucas Certo de chuva da floresta, racho que isso vai da mesa Mais de 20 mercenários estão procurando a gente Corre Noah, temos que fazer a limpa, então atira Em tudo que se mexe em nossa frente Tô fudido, tô secado, drogo que eu faço, que eu faço Odeio usar essa mesa, mas não tenho outra saída Então me enxeto, reenxeto na veia Vamos recomeça a brisa Fica droga pesada, não faço isso em casa Qual foi tá sentindo o déficit do túmulo? Fago sua cara, porrada e porrada O efeito vai durar por mais de um segundo Melhor que extrativa, venho vai sofrer Por que hoje é o Caleb das tiradas? Pra quem queria ter dinheiro fácil O alvo, o alvo vai te atrapalho Cara, eu não sei quem me botou a prêmio Pra ter tanto mercenário na minha porta Mas acha que vai ser fácil me matar É porque nunca me viu um cheirado de cola Qual foi sua comédia, talento demais Um soco, um soco, um inglês na sua cara Você vai morrer, então diga pai pai Na ponta da faca ou no cano da arma Quando da merda cê chama o Caleb Pra recompensa mais difícil do mundo Pelo visto essa cor que me pencei Onde eu tanto ela que eu já fumei tudo K-K-Kalemi, é sabato eu foda K-K-Kalemi, jurado de morte K-K-Kalemi, é sabato eu foda De densa, porrada, te mato antes do feito do vento Ah, pega, puxa, print Paz, capo na meia, capo na mesa fumar Me ajuda no meu ré, que eu vou te ajudar, me vai Parceria, parceria, eu tô fumado K-K-Kalemi, é sabato eu foda K-K-Kalemi, jurado de morte Magista de fama, eu te deixo a porrada, eu te mato antes, eu venho tudo, eu venho doze